Estamos de volta com o último bloco do programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre a mãe de todas as crises. Essa crise que você, eu, nós vivemos todos os dias e que acompanhamos através dos meios de comunicação e também porque essa crise afeta o nosso bolso todos os dias. Certamente a mãe de todas as crises. Para a gente concluir esse nosso último bloco, Carlos, vamos falar um pouquinho sobre a importância da operação Lava Jato. Outro dia eu recebo muitos e-mails e posts no Facebook da minha coluna, francamente, e eu recebi um que me, assim, todas as críticas são bem-vindas, assim como os elogios também, mas as críticas a gente aprende, né, muitas vezes com elas, quando elas são construtivas. Mas eu recebi uma crítica de um cidadão que até pela forma de, as expressões que ele usava, percebi logo que se tratava de alguém da ala esquerdista. E ele falando, uma coisa que me chocou, que ele falando que a operação Lava Jato causou mais prejuízos à economia do Brasil do que a corrupção que ele está combatendo. Eu queria o seu comentário sobre isso, porque, assim, eu fico pensando. A que ponto chega a lavagem cerebral que é feita nessa gente, a ponto de eles acharem que a operação que está, de certa forma, ajudando a passar o Brasil a limpo, é pior para o país do que a corrupção que essa gente trouxe, não trouxe, mas institucionalizou, como a gente analisou agora há pouco, e transformou isso num esquema altamente profissional. Como é que você vê isso? Olha, primeiro que não ia ter curso na economia, nem crescimento, nem desenvolvimento do país, independentemente de Lava Jato ou não, com essa estrutura econômica proposta por esse governo. como a gente falou, endividamento público, crédito seletivo, escolhas de empresa, carteirização do mercado brasileiro, entendeu? Então, isso absolutamente não ia ter, vamos dizer assim, curso econômico satisfatório em lugar nenhum. Mas a Lava Jato, ela tem, para mim, um ponto, assim, extremamente relevante. Ela carimbou que essa aliança PT-PMDB destruiu o Brasil e exibiu todas as entranhas desse conjunto de canalhas que estruturaram o seu projeto de poder no assalto e no domínio da população brasileira. E precisam do Estado. Então, a classe política vendida também faz parte de tudo isso, os partidos aliados. Mas a cabeça, o centro, essa aliança que destruiu o Brasil, esse peso é do PT e do PMDB. Não podemos negar a eles essa condição de especialista na armação dessa estrutura de corrupção no Brasil. Tanto é que nós estamos assistindo agora um deslocamento um pouco mais do PT para os grupos do PMDB, que estão no governo, e hoje são governos, em função do próprio PT, porque a aliança era PT-PMDB, Dilma e Temer. Apesar de eles tentarem desqualificar isso, porque eles esquecem, quando eles atacam o Temer... Quem votou na Dilma foi o PT, não foram os outros que votaram. Quem votou no Temer, né? Quem votou no Temer foi o PT. Então, perdão, foi o Temer, exatamente, o PT. Então, a Lava Jato está, de fato, tentando limpar a política brasileira. Mas também precisamos entender que não basta só essa questão criminal que está gravitando sobre os poderes. Nós precisamos também fazer uma revisão de que Estado que nós queremos. É o que nós ainda estávamos até falando em outros blocos. Esse Estado brasileiro agigantado, promotor de todas as coisas, que estabelece limites de endividamento, que seleciona empresas que querem crescer, que empresas querem derrubar, que estorque o cidadão comum com seus impostos lá na fonte, no supermercado, de forma direta, nos alimentos, que o pobre paga muito mais, nesse sentido, proporcionalmente. Então, quer dizer, é um Estado que está trabalhando para si próprio. Os salários do setor privado estão, ao longo desses últimos quatro anos, em queda. E o setor público crescendo. Não só em número de pessoas, mas também em ganho. Quer dizer, é uma economia que se destrói porque o próprio Estado fomenta essa destruição. Esse Estado se apropria dos recursos que a sociedade produz, o cidadão comum, porque uma coisa é o cidadão da área privada. Nós que, no dia a dia, trabalhamos essa situação, construímos as nossas carreiras na iniciativa privada. O outro é um grupo privilegiado, notadamente, dos servidores federais, que estão encastelados em umas máquinas e têm todos os tipos de privilégios, e todos os tipos de ajuda, todos os tipos de penduricários. E não falo do servidor só comum, não. Eu falo dos setores de alta plumagem, do judiciário, do Supremo Tribunal, dos tribunais superiores, os tribunais de contas, as corregidorias. Os tribunais de contas aqui não vêm em conta nenhuma. Quer dizer, estão roubando o Brasil lá desde 2013 e o pessoal descobriu depois. O Estado do Rio de Janeiro em solvência, o Tribunal de Contas, com cinco membros presos e um fazendo delação premiada. Gente, é uma situação... Quer dizer, é esse o Estado que a gente quer privilegiar? Essa questão do Tribunal de Contas, inclusive, não só o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas dos Estados, é uma situação tão assintosa. Porque, assim, como é que um tribunal vai funcionar com membros que são indicados pelos próprios poderes que eles têm que fiscalizar? Quer dizer, é como se os lobos indicassem quem vai tomar conta do galinheiro. Quer dizer, é uma coisa de louco isso. E a mesma coisa, isso é assunto até para outro programa, a mesma coisa muitas vezes acontece, inclusive, nos tribunais de instância superior, como a gente vê hoje no STF, em que a coisa vira um tribunal político em vez de um tribunal... Nós precisamos discutir, Rufo, por exemplo, as carreiras públicas, como é que elas vão ser novamente estruturadas, as carreiras de Estado. Precisa, sem dúvida nenhuma, ter essa independência, qualificação, meritocracia e sistemas de avaliação independente. E nós temos que ter um Estado que volte a servir a população e que tenha, na verdade, uma mínima condição de planejamento. Está faltando o Brasil, os Estados brasileiros, os municípios, de uma maneira geral. O que nós vamos fazer daqui a 10, 15, 20 anos? Assim é que a economia roda, é assim que as coisas acontecem. É você planejar o futuro e encarar o presente com as reformas necessárias. Então, por exemplo, a gente falou rapidamente, eu sei que nós estamos chegando ao fim do bloco, mas eu não queria deixar de falar sobre a minha opinião sobre a reforma trabalhista, a reforma previdenciária. Claro, isso é fundamental. Eu sou a favor, só que eu não sou a favor desta que está sendo feita, porque esse governo e esse parlamento, ele não tem capacidade moral para avaliar exatamente as necessárias modificações que esse sistema precisa, porque eles são os próprios privilegiados. Então, quando você não trabalha uma reforma do Estado, você não pode trabalhar uma reforma tributária e nenhuma reforma da Previdência, que precisa ocorrer. E diga-se de passagem, que o que agudizou, que tornou mais aguda necessária essas reformas políticas e a reforma tributária e a reforma, perdão, política, tributária, a trabalhista e a previdenciária, foi o dano do assalto que esses grupos que tomaram o Estado brasileiro ao longo desses últimos 12 anos fizeram agora acontecer. Então, essas reformas se tornaram urgentes por quê? Porque destruíram a economia, o Estado se tornou incapaz e está insolvente no longo prazo de compromissos com o cidadão, aquele que trabalha, aquele que vai se aposentar e que tem que viver do fruto daquilo que contribuiu e que o sujeito roubou ou no fundo de pensão ou roubou lá no desvio do FGTS ou numa série de coisas. Então, esses grupos que estão reclamando das reformas, eles são os produtores da crise do próprio sistema. E quem paga a conta, em última instância, é o cidadão. Então, por isso que eu digo que em 2018, nós vamos ter que pensar numa nova estrutura de Estado para poder exatamente trabalhar numa dimensão de reforma geral daquilo, notadamente nesses dois campos do trabalho e da Previdência Social. Enfim, é muita coisa, é um trabalho de longo prazo que pode começar em 2018, mas que vai ter que avançar muitos anos à frente, porque para conseguir minimamente consertar o estrago que foi feito aí nesses 12, 13 anos dessa aliança PT-PMDB, principalmente, porque vamos ser justos, como você falou, essa aliança institucionalizou e profissionalizou a corrupção, transformou e elevou a corrupção à décima potência. Exponencializou a corrupção. Claro, já havia antes. Mas para consertar esse estrago todo, vamos ter que trabalhar muito a partir de 2018. E aí começa a sua opção. A sua opção é em casa. Prestar atenção. E a gente sempre fala isso toda eleição e parece que nada acontece. Mas agora, em 2018, mais importante do que nas últimas eleições, do que em todas as eleições passadas, é preciso que você faça a sua parte. Porque como a gente estava falando agora há pouco, a Operação Lava Jato está levantando esse véu sobre a corrupção. Então agora, você não tem, você, eleitor, não tem nem mais a desculpa de dizer que não sabia. Que não sabia quem é quem, quem participava de esquema, quem participava de conchava. Agora, você tem esses elementos. Basta você se informar. 2018, como o Carlos falou, como o Carlos lembrou, é a hora. É a hora da gente reverter toda essa crise e começar a reverter, principalmente passando aí, a gente sabe que a crise política, a crise econômica vai melhorar, mas primeiro, como o Carlos falou, é preciso reverter e começar a reverter essa crise imoral. E essa crise imoral a gente consegue botando as pessoas certas certas em 2018, no comando, não só da União, como no comando dos Estados e depois, nas outras eleições, continuando esse processo também aí, nas eleições municipais. Carlos, muito obrigado. A gente vai estar junto aqui, muitas vezes, no ponto final, porque a presença do Carlos aqui é fundamental, gente, porque a gente precisa analisar coisas que são complicadas. Não é fácil, muitas vezes, são fatos que estão acontecendo agora. É muito fácil para os historiadores analisarem a história que já passou. Mas analisar a história viva, analisar a história que está acontecendo naquele momento, aí é coisa só para quem realmente tem uma visão diferenciada. E é por isso que o Carlos vai estar sempre aqui no programa Ponto Final para a gente poder analisar esses fatos que fazem parte do nosso dia a dia. Carlos, meu companheiro de Ponto Final, muito obrigado aí pela tua presença. Sucesso. Eu acho que agora, nesse novo formato que nós temos aqui na Geração TV, muita coisa para a gente compartilhar com o público, não é isso? Não, eu agradeço a oportunidade, uma conversa ótima e espero sempre, o que nós esperamos ser útil à população, para dar a eles a condição de análise, de pensar um pouquinho sobre a ótica que aqui entre nós, nos meios de comunicação, não é muito comum ter isso. É complicado até porque, sei lá, eu acho que é justamente porque pensando sobre até a formação que eu tive, tive a oportunidade de estudar em um bom colégio, mas os professores na época em que a gente era garoto, eles tinham uma formação diferente. Talvez seja por isso que não só os jornalistas, mas de uma forma geral muitos profissionais tenham uma visão um pouco deturpada do que deve ser o mundo. Talvez seja por isso. Carlos, mais uma vez, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa estreia aqui na Geração TV do Programa Ponto Final, uma programação que você vai aí realmente poder saber tudo o que acontece, não só em Terezópolis, como também no estado do Rio, no Brasil e no mundo. Geração TV, com você sempre. A gente se encontra na próxima edição do Programa Ponto Final. Até lá. Música 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 Música